O que que é senhora? Você vai ligar agora senhora? Tá ligando pra quem senhor? Pra Giovana? O que que se pariu? Pra Giovana que tu tá ligando? Que pariu! É isso? O telefone tá nem funcionando cara. Tá dando algum barulho aí? Faz algum barulho? Não, eu posso fazer a mesma coisa que o Kiko bem ali. Mas faz algum barulho? Esse daqui faz, esse daqui, esse daqui. Cima tá dando algum barulho, deixa eu ver. É por causa que quem põe uma moeda aqui ó, põe uma moeda e eu acabo escrevendo o mesmo número. Vem cá ó. Olha aqui ó. Os caras não passam te pisar bem ali ó. Ó. Motocaxi. É. E ali também ó no Kiko. Aqui ó. Aqui ó. Pior que não. O que você tá ligando? É. É. O caro. O caro. O caro. Já gera né cara? O caro. 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 Os caro. O caro. Tu quer capotar a raiz? Uma raiz. Pega a raiz. Pspspspspspspsp. Ô raiz. Não corre não, Rays, corre não Não corre não, Rays, corre não Deixa quieta aí, deixa quieto, mexe não Que mocinha O que que é isso moço? Raíssa, quer ver você me derrubar? A gente gosta da liberdade? Vem, vem! Tudo é negativo Vem aqui Vem ver se você é boa Vem, vem! Vem, vem!